Primeiro Congresso Mariano da Diocese de Apucarana, graças a Deus, a Nossa Senhora e a você, querido padre, querido leigo, leiga de Nossa Diocese, podemos dizer que o nosso Congresso Mariano foi um sucesso. Os fóruns, os vários decanatos repletos de representantes das nossas paróquias, a exposição de imagens de Nossa Senhora, o trabalho nas escolas realizados pela Pastoral Familiar, que beleza, que coisa linda, 61 procissões luminosas em todas as paróquias da Diocese. Nossa gratidão à equipe de ATV, a nossa gratidão a todos os parceiros da comunicação, gratidão ao padre Valdecir, aos padres decanos, a todos os padres da Diocese e a você, que rezou, que estudou, que vivenciou este primeiro Congresso Mariano de Nossa Diocese. Em sete paróquias da Diocese, tivemos a adoração ao Santíssimo Sacramento, pedindo pelas famílias, um momento todo especial, magnífico em Nossa Diocese. Graças a Deus e graças a você, bendito seja Deus, bendita seja a Virgem Maria, Senhora de Lourdes, pelo primeiro Congresso Mariano da Diocese de Apucarana. Legenda Adriana Zanotto